Um consumidor de um supermercado maior de patrocínio devolveu a esse supermercado, são 429 unidades, dividida em 47 caixas de 9 unidades cada, mais 6 unidades avulsa, totalizando essas 429 caixas e essas com alto indício de falsificação. Esse supermercado maior entrou em contato conosco, nós fomos lá, verificamos, autuamos o supermercado, fizemos a autuação administrativa do PROCON, chamamos a polícia civil que fez a apreensão e de posse já desse material, inclusive o doutor Renato já entrou em contato conosco hoje, para encaminhar esse material para a Unilever e para a perícia da polícia civil na cidade, pelo horizonte. Bom, quer dizer que esse consumidor comprou, ele comprou grande quantidade. Comprou grande quantidade. Sim, sim, e não só esse. Pois, desculpa. Esse consumidor comprou grande quantidade, o que leva a crer que também é um comerciante. Sim, sim, o que leva a crer que é um comerciante, não tem nada de errado, ele pode comprar e revender sem nenhum problema, não há, desde que haja nota fiscal, né, ele pode fazer isso. Então, nós entendemos que ainda há muita coisa em patrocínio. Nós temos já a informação de que mais de 5 mil caixas chegaram aqui em patrocínio. Se essas 5 mil caixas são falsificadas, nós não sabemos. Mas que há uma grande quantidade ainda, ou que já foi usada, vendida, ou ainda estão com os comerciantes. Como eles estão se conscientizando agora, com essa alta publicidade que nós estamos dando a esse... Graças a Deus a imprensa tem nos ajudado muito, você é uma dessas pessoas, né, as pessoas estão se conscientizando. Então, estão devolvendo, porque sabem que automaticamente quem vendeu tem que devolver o dinheiro, ou devolver a mercadoria original. E isso vai ser uma corrente de agora para frente. Bom, Rodrigo, no total, até agora, fora essas caixas apreendidas hoje, no total, quantas caixas no total? Na primeira leva foram 530, hoje 429. Então, fazer essa continha. Eu posso te falar que mais ou menos, assim, mais de uma tonelada e 100 quilos já foram apreendidos de sabão e pó. Multiplicando isso por 1,6, que é o peso de cada unidade. E, naturalmente, o PROCON continua recebendo as denúncias. Continua recebendo as denúncias. Graças a Deus, senhora Lélia. E deixar claro aqui, a alta audiência do Patrocínio Online, que os supermercados, até agora, pelo que nós temos visto, em tese, eles também são vítimas, tanto quanto os consumidores. Por que nós falamos isso? Porque os supermercados, eles têm colaborado, eles nos apresentaram a nota fiscal, tanto a nota fiscal de compra, quanto o pagamento. Ou seja, se tinha alguma dúvida que eles compraram mais barato, não. Eles compraram exatamente conforme o que está na nota fiscal. Então, a investigação parte agora para quem vendeu. E quem vendeu, comprou de quem? Essa é a investigação que a Polícia Civil vai fazer, a partir do momento, para achar de onde é que saíram esses produtos, que tem uma ligação com a cidade de Uberlândia. E aí 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 E aí